Fala galerinha, aqui quem fala é o Afrânio de Souza, o homem da grua, mandando aquele abraço diretamente aqui do Algarve Portugal para todos os operadores que estão na Europa e no mundo ou Brasil, onde estiver. Valeu, forte abraço! Fala galera, aqui é o Fabrício Porto, do operador da NASA, diretamente de Gaia, Portugal. É nóis, tamo junto! Fala pessoal, operadores de grua, todo mundo, quem fala é o Fernando Ferreira, diretamente de Boa. Tamo junto! Fala rapaziada, Fábio Ferreira, grua aqui no Algarve, região de altura, Obra Verde Lago. Um abraço para todo mundo aí, valeu, que Deus abençoe! Bom dia galera, aqui é o Ilha Providello falando, trabalhando aqui na obra, grua de comando, em Lisboa, Alguerce. Falou! Bom dia galerinha, Marcos Dolce aqui a falar. Estamos aqui do Algarve, cidade de Vila Moura, Portugal. Valeu, fui! Olá meus amigos, meu nome é Jaime, eu sou do Brasil e trabalho em Algarve, cidade de Algarve, cidade de Vila Moura, cidade de Vila Moura. Obrigado, tenha um bom dia para todos os grupos da grua. Você é o melhor, não se esqueça, por favor. Tchau, tchau! Fala galera, aqui quem fala é Leandro Santos, diretamente aqui da cidade de Elvas, em Portugal. Quero aqui mandar um abraço para todos os operadores de grua no mundo. Que Deus abençoe a todos, tamo junto. Um abraço galera, valeu! Fala galera e operadores de gruas do Brasil, da Europa e de todo mundo. Me chamo Davidson Soares, sou aqui da região de Lisboa, entendeu? Trabalho aqui na grua aqui em Loures e é isso aí, tamo junto. Forte abraço! Ô menino! Boa tarde para vocês, como é que vocês estão? Todo mundo bom, todo mundo beleza? Espetáculo, hein? Olha aqui, Eberson Savera, diretamente de Vila Moura, Algarve, Portugal. Abraço para você, Brasil, Portugal, independente de onde você se encontra, que Deus abençoe a sua vida. Fala gruixas do mundo, aqui quem fala é o Sanches, estou aqui para desejar boa sorte na carreira para todo mundo, diretamente em Coimbra. Grande abraço aí, é nóis! Fala rapaziada, boa tarde, um abraço para todos os gruixas aí do grupo, gruixas do Brasil, Portugal e do mundo todo. Meu nome é Leonardo Costa, estou aqui no Faro, Portugal, com o Zeta. Um abraço para todos aí. Fala rapaziada, boa tarde, um abraço para todos os gruixas do Brasil, 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 Brasil Obrigado.